Olá, boa noite, nós estamos aqui na Catedral, nessa noite em que o Senhor fez para nós, e nós estamos aqui para gravar uma conversa com o Diácono Jailto, que daqui a pouco, se tornará padre, e claro, durante a nossa conversa, ele vai convidar de forma ao vivo, todo o nosso povo católico aqui de Conceição, mas também todos os nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal do Youtube. Diácono Jailto, nós vamos começar primeiro. Primeiro, como é que aconteceu na sua vida o chamado vocacional? Nós sabemos que Deus faz chamado de diversas formas. Na sua vida, você pode contar para mim e contar para todos que estão nos acompanhando pelo Youtube, como é que Deus te chamou e como é que deu a sua resposta para que isso acontecesse? Boa noite a todos, meus irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui para partilhar um pouco da minha vida. Então, a minha caminhada se deu, quando eu era criança ainda, a minha vizinha me levava para a igreja, né? E na época era o padre Luiz, que estava aqui na nossa diocese, e lá eu me tornei coroinha, e ali eu comecei a despertar a minha vocação, a partir daquele momento ali, convivendo com o padre Luiz, ele me levando para o interior, e falava um pouco da sua vocação, e ali foi despertando cada vez mais, querendo descobrir o sinal da vocação. Verdadeiramente, nós descobrimos a nossa vocação dessa forma. Para quem está acompanhando pelo Youtube, a vocação, ela não... Deus não manda uma cartinha do céu, e você lê a carta e diz assim, bom, a partir de agora eu sou vocacionado. Mas ela se dá na história, de forma gradual, e tem diversos fatores que contribuem. Na vida do diácono Jailton, nós tivemos um padre que contribuiu, a nossa família, geralmente ela contribuiu, no meu caso, eu tive um catequista, que foi ele quem contribuiu, para que eu pudesse discernir, se tinha a vocação ou não, e claro, Deus que vai conduzindo. Diácono Jailton, na sua história, como é que a sua família contribuiu, para que você pudesse ter o discernimento da sua vocação? Então, a minha família, minha mãe sempre me apoiou, minha mãe nunca foi de muito para a igreja, mas ela sempre me deu aquele apoio, quando eu ia para a igreja, com minha vizinha, até porque no meio do caminho, a minha mãe se tornou outra religião, mas mesmo assim, ela me apoiou na minha caminhada, me ajudou bastante, que disse que era a minha vocação, que eu continuasse nesse processo vocacional, que ela ia me dar todo o apoio, Então, sou muito grato à minha mãe, os meus pais, meus irmãos também, que sempre me apoiou nessa caminhada vocacional. Quando nós entramos no seminário, nós vamos descobrindo que a nossa vida, ela pode ter três etapas na caminhada vocacional. A primeira etapa é o tempo do seminário, no qual nós passamos em média de oito a dez anos. Esse período de tempo, ele inclui a formação do propedeutico, que é o discernimento básico para a entrada no seminário. A segunda fase é o tempo em que se fica no seminário, estudando teologia, filosofia, aliás, desculpa, se estuda filosofia, três anos de filosofia, e depois se estuda mais quatro anos de teologia. E depois, ainda tem mais um ano de estágio, é o que o Diácono Jailto fez aqui em Conceição, durante o ano de 2019. Diácono Jailto, diante dessa situação, dessas etapas que são vividas, eu pergunto para você, e claro, você responde para o nosso público, o que sustentou a sua vida, o que te motivou nesse tempo de estudo? São basicamente, como disse, dez anos de estudo. Quais foram as forças? Quem foi que te deu motivações para você continuar firme e forte e chegar até aqui, onde está hoje? Em primeiro lugar, com certeza foi a oração, nessa intimidade com o Senhor. Em segundo lugar, a Virgem Maria, que sempre me acompanhou. Em terceiro, o meu diretor espiritual, os formadores do seminário, o nosso bispo, Dona Dominique, e tantas pessoas que contribuíram na formação. Nesse período, eu sou muito grato, esse 2019, ao Seminar Nossa Senhora de Fátima, onde eu tive toda a minha formação, e também aqui em Conceição, em 2019, onde eu vivi o meu tempo de diácono, onde eu aprendi bastante, e onde eu comecei a dar o primeiro passo mesmo, a primeira ordem como diaconal. Sou muito grato ao Senhor Padre Pedro, a cada pastoral aqui da nossa paróquia. Muito obrigado pelo ensinamento, pelas orientações, que vocês continuam rezando por mim, nessa nova etapa. Muito bem, hoje é dia 25 de março, basicamente amanhã já é 26, e depois já é 27. Faltam basicamente dois dias, porque hoje já acabou. Já são basicamente oito e alguma coisa da noite, então já acabou o dia de hoje. Diácono Jailto, daqui a pouco, logo, basicamente na sexta-feira, no sábado, aliás, você não vai ser chamado mais Diácono Jailto, será chamado Padre Jailto. como é que você está se preparando para viver esse momento, para você passar ali na rua, daqui a pouco, e alguém dizer, bem, São Padre, está preparado para isso? Ou alguém que te chama, Padre, eu preciso confessar, ou Padre, eu preciso de uma orientação. Como é que o coração está respondendo a essa expectativa? Em primeiro lugar, Padre Pedro, eu estou muito feliz, e muito nervoso, porque daqui a pouco eu vou ser padre, vou poder atender confissões, vou aprender, contribuir mais para a Santa Igreja, e essa alegria de ir para ajudar o povo de Deus, muito feliz mesmo, e peço a Deus e a Virgem Maria, que eu me torne mesmo Santo Padre, para o coração de Deus, e para o coração do povo. Ok, e para onde você está indo, após a ordenação? Então, depois da ordenação, estou indo para a minha própria paróquia, em Santa Maria da Barreira, Paróquia Santa Ana, mas estarei morando em Casa de Tábua, Comunidade São Pedro, com o Padre Paulo, e ajudando toda a nossa paróquia, e que é onde eu saí, e eu estou um pouco nervoso por isso, porque é a minha paróquia, é a minha origem, já conheço o povo, mas essa diferença, que agora estou voltando com o Padre, saí como criança, e volto hoje como sacerdote, para conduzir o povo de Deus para o céu. Que bom, então desde já, nós deixamos um abraço para as regiões de Santa Maria das Barreiras, de Casa de Tábua, e quero, Diácono Jailton, Diácono Jailton ainda, quero dizer que, com certeza, as pessoas que te acompanharam como criança, lá em Santa Maria, estão numa expectativa grandiosa, de agora receber, não mais como menino, como criança, como jovem, e mesmo sendo jovem, te esperam, acima de tudo, como sacerdote, como padre, aquele que tem autoridade para orientar o povo na caminhada rumo ao céu, aquele que tem autoridade para dar conselhos sábios, aquele que tem autoridade para atender as confissões, e com sabedoria, mostrar o caminho a ser percorrido. Antes de passar para a segunda etapa, eu quero que você convide, nosso povo católico de Conceição Dragoa e região, para estar presente de forma espiritual na ordenação, mas é claro, cada um na sua casa. Onde vai ser a ordenação? Quando vai ser? Como se faz para participar? Então, é com muita alegria, quero convidar toda a diocese, para participar da ordenação, a minha ordenação que vai acontecer dia 28, aqui na Catedral Nossa Senhora da Conceição, vocês podem acompanhar pelas redes sociais, e vai ser um momento muito importante para mim e para a igreja. Conto com vocês, que vocês participem mesmo nas suas orações, que vocês, mesmo que você não esteja aqui corporalmente, mas espiritual, você estará comigo. Aproveito para convidar também, Diácono Jair e Tunega, são duas grandes festas que acontecem aqui na nossa Catedral, neste final de semana. Na sexta-feira, dia 27, nós teremos a Missa do Crisma. Ela também será disponibilizada pelas redes sociais, para que todo o nosso povo católico, da nossa diocese, não somente da nossa paróquia, possa participar. E, claro, já deixe o telefone ligado, o computador ligado, a televisão ligada, porque no sábado, às 8 horas da manhã, novamente, nós estaremos aqui na Catedral, para a Missa de Ordenação, no qual o nosso irmão Diácono Jairto, será ordenado padre. Diácono Jairto, vamos lá. Nós vamos fazer um bate-bola, agora aqui, um bate-volta, aliás. Eu pergunto uma coisa rápida, e você me responde mais rápido ainda. Vamos lá? Diante daquilo que você estudou, qual é um livro da Bíblia, que você se identificou muito, e acha muito interessante? Eu amo muito o Marco, o evangelista Marco. E qual é o autor daqueles estudos, que nós fizemos na teologia, que você guardou no coração, e que serve muito, para hoje em dia, colocar em prática, o seu ministério? Ah, o autor, eu pensei em um Bialve, que eu fiz a monografia nele, né? Sobre a educação. Agora, um exemplo, uma pessoa que foi um exemplo na sua vida, em todo o tempo, da criança, depois como jovem, depois como seminarista, e agora como Diácono? Sem dúvida, a minha mãe. E uma boa lembrança da vida, para você partilhar com o nosso público? Uma boa lembrança, a ida do seminário, isso foi uma boa lembrança para mim, que até hoje eu lembro como que foi. Ok, e uma lembrança não boa, apesar do Diácono ser Diácono, continua sendo um ser humano, com experiências boas e ruins. Uma experiência não boa? Uma experiência não muito boa, foi a morte da minha mãe em 2015. E um fato engraçado, para cobrir a parte ruim? Um fato engraçado, não sei, não sei. Eu não lembro, para mim, tudo para mim, é um momento de muita alegria, de muito, que muitas vezes eu levo na brincadeira, mas também, sério, né? Ok, lembrando que todos nós, temos sempre momentos engraçados na vida, e qual o local, que você tem como favorito na vida? A igreja, a igreja. Nossa Senhora da Conceição, diz o que para você? Minha mãe, minha protetora, que sempre me ajudou na minha caminhada, no momento difícil, e que me acompanha, no momento alegre e difícil. E para os jovens que nos ouvem, e nos acompanham, através do nosso canal do Youtube, qual o recado que você dá, se a pessoa deseja ser padre, e se quer fazer a experiência, dessa vida consagrada, que caminho, a exemplo da sua vida, do seu percurso, deve também ser feito? Quem procurar primeiro? Então, todos os jovens, que desejam, a conhecer um pouco, a sua caminhada, primeiro procura o padre, né? E compartilha com ele, esse momento especial, da sua vida, e a juventude também, no sentido, que é a oração, deixar que Deus, fala em seu coração, para o chamado, quando nós, colocando, Deus em primeiro lugar, Deus nos conduz, para a vida, e para a santidade. Ok, nosso obrigado, ao Diácono Jailto, que participou conosco, desse bate-papo, eu quero lembrar, que logo após, quando encerrar, o nosso bate-papo, no canal do Youtube, aí embaixo, você pode deixar, sua pergunta, o Diácono vai se ocupar, em responder, as suas perguntas, e portanto, nós estaremos, sempre juntos, sempre fortes. Nosso muito obrigado, mais uma vez, repito, você jovem, adolescente, criança, se você quiser, ser um padre um dia, bem-vindo, procure o seu paroco, procure o seu padre, procure a irmã, procure o seu catequista, diga para ele, que você quer ser padre, e como fazer, para chegar, a este ponto. Nosso boa noite, e um bom descanso, e pode deixar, sua pergunta, no rodapé aí, do nosso canal do Youtube.